Gente, e aí eu trouxe ele pra falar também de hipismo, né? A gente vai falar sobre isso, que eu não entendo nada, esse esporte maravilhoso, né? E não é só pra gente chique não, tá? Eu descobri isso. Exato, muito bem colocado. É pra todo mundo, na verdade, é pra todo mundo. Então, eu vou fazer a pergunta tão boba pra ele agora, você é mais cavaleiro ou cavaleiro? Todo mundo faz isso, pergunta isso. Cavaleiro, cavaleiro, mas você falou certinho. Tem um monte de gente que fala, ah, você é... Tem o pessoal de turf, né? Corrida, que é diferente. Então, mas é certinho, cavaleiro. Então, eu vou tirar algumas dúvidas, eu cheguei até a anotar aqui algumas dúvidas, né? Porque você, no seu caso, a tua modalidade é o CCE, né? É, o concurso completo de equitação. Existem três modalidades do hipismo que são olímpicas, que é o salto, que a gente tá acostumado a ver mais, tem o Rodrigo Pessoa, o Doda. Que é aquele tradicional, né? Que é o tradicional, do salto dos obstáculos. Mais conhecido, popularmente conhecido. Exato, e o Brasil é muito forte, já ganhou medalhas em Olimpíada. Tem o adestramento, que a gente faz coreografia com o cavalo, anda de lado, para certinho, e você ganha notas, é quase... Que é equitação. É o adestramento. É o adestramento. Olha, vocês viram que eu tô confuso. E tem o cross-country, que você salta a cerca, tronco, passa pelo obstáculo, pela água, sobe morro, desce morro. Então, é... E a minha modalidade reúne as três, é como se fosse um triatlon. O salto, o adestramento e o cross-country com o mesmo cavalo. Com o mesmo cavalo. É, por isso que é considerado uma modalidade completa, é concurso completo de equitação. Ah, agora eu entendi. Agora eu entendi. Então, tem as diferenças, então. Tem. Então, você já tá ali no topo, né? Então, é... Claro, tem as outras modalidades, só o salto, só o adestramento, e o concurso completo de equitação reúne os três. É que nem o triatlon. Eu até brinco, a gente não é o melhor salto que nem pato, né? Faz tudo, mas não é o melhor em nada, né? Não corre, não voa e não anda tão bem. Mas a gente é... Nossa principal parte do CC é o cross-country, que realmente é super... É super emocionante, é o grande glamour aí do CC é essa parte do cross-country. Cross-country. Country, é. Cross-country. Olha, eu gosto de gostei, gente. Dá um trava-língua aqui, gente. Mas a gente consegue falar. E nesse caso, você começou, mas você não começou já no CC, né? Não, eu fiz salto, fiz salto minha vida inteira. Comecei a montar com seis anos de idade. Eu montei minha... Mas muito mais como um hobby, assim. Eu montava como um hobby. E eu fiz o salto até 2012, até os 33 anos, até vi essa ideia de eu querer ir maluca, de eu querer ir para a Olimpíada.